A pós-doutora Nelma Camelo, professora da UFAL, também biblioteconomista, e ela falando conosco sobre mais um dos seus livros que será lançado aqui na BNAU, o título do livro Saúde e Sustentabilidade e Informação para Mulheres. Deixa de fazer aquele entendimento que ela necessitaria, né? Porque dentro de uma unidade de saúde, às vezes, dependendo da unidade, quando ela é bem estruturada, tem até orientação sobre a legislação, onde ela pode ir depois daquele atendimento, né? Se ela vai a uma delegacia da mulher, ou se ela vai procurar o Ministério Público para denunciar, né? Existem essas orientações, mas ela tem que chegar até ela, né? Assim, ela tem que conseguir chegar até esse caminho. E muitas vezes ela é impedida, não é impedida de ser barrada, mas ela é mal orientada, ela é mal informada, né? Então, às vezes, por exemplo, ela pode receber um tratamento imediato ali para o seu problema, ali de ferido, alguma coisa desse tipo, e ir caminhada para casa. Mas não é isso que ela precisa só, né? Porque a ferida maior é a ferida que está por dentro. Ela precisa do atendimento completo, né? Humanizado, psicológico, acolhimento. A Alagoas, recentemente, inaugurou o Hospital da Mulher, né? Uma das preocupações que, pelo menos, nós acompanhamos ao longo da inauguração, do funcionamento, é que uma das premissas estabelecidas, pelo menos, é o atendimento humanizado. Quando um governo do Estado inaugura um hospital, uma ferramenta tão importante, e coloca esse foco como prioridade, atender com humanidade, com um acolhimento mais humano, já seria esse norte que precisa ser despertado, por exemplo, em outros estados? O que a senhora acha e avalia, já que a senhora pesquisou para o seu pós-doutorado esse tema? Sim, inclusive, eu fui do Hospital da Mulher e eu coloco isso no livro, que tem um atendimento, inclusive, a sinalização é muito importante. Então, quando a pessoa adentra o hospital, ela já tem, assim, várias orientações. Isso é muito importante, isso é muito bom. E eu coloco isso ali. A pessoa chega até você, pergunta o que você deseja, o que você está precisando. Foi uma referência muito boa que eu tive dentro do Hospital da Mulher, nesse sentido. e em outros estados, eu só posso falar de Santa Catarina, que foi onde eu fiz, em Florianópolis. O atendimento na unidade que eu fui, como eu falei, também é sinalizado, tem vários cartazes, essa coisa toda. Fui muito bem recebida também, porque, na verdade, eu me comportei nessa pesquisa como uma mulher que precisasse desse atendimento. Eu não fiz entrevistas para ficar sabendo. Não, eu fui... Foi a vivência, né? Exato, eu fiz esse papel. Eu adentrei, eu queria saber sobre isso, como é que eu poderia ser atendida, etc. Então, foi esse retorno. E aí, eu fiz esse comparativo com a literatura, né? Então, a gente pôde chegar a uns bons resultados. Então, o Hospital da Mulher, voltando aqui em Maceió, realmente, eu coloco ali que ele tem uma boa sinalização, né? O atendimento foi um bom atendimento que eu recebi quando eu perguntei sobre algumas critérios, algumas coisas, né? Até comentei que eu estava só mesmo me informando sobre algumas coisas e fui, então, ali direcionada a não subir, a não entrar, porque, né? Para não incomodar as outras pacientes. Então, tem um programa lá que eu vi realmente nesse sentido de orientação feminina, né? Então, é isso que a gente espera. É esse... Essa recepção, né? De uma unidade de saúde, qualquer que seja, né? Ela bem sinalizada, porque se ela não estiver bem sinalizada, as pessoas também não vão entender aonde ela pode circular. E o atendimento ali, logo, né? O contato direto, a forma de recepcionar. O que você deseja, o que você precisa, né? E aí, orientar o que ela precisa para poder realmente ser atendida. Ah, então você tem uma identidade? Não, não tem... Enfim, são coisas que parecem simples, mas para quem precisa, para a mulher que chega de uma situação de conflito, né? É complexo. Mas outro ponto também é essa questão que não existe uma orientação dentro desses ambientes de um controle de natalidade. A gente viu o censo aí, foi muito interessante, né? Falar que o Brasil não cresceu tanto quanto a gente esperava, né? E aí a gente tem, assim, algumas perguntas a serem feitas, né? Será que realmente a mulher não quer ter mais filho? Será que a mulher realmente agora, ela, por algum motivo ou outro, não se sabe? É isso que a gente também pesquisa, né? Recuou na questão da maternidade, naquele sentimento de mãe. E por que isso, né? Inclusive, no Hospital da Mulher, existe um trabalho, tem onde eu acompanho. A gente busca muito essas informações, porque é também um interesse nosso publicar e deixar claro para as mulheres que nos acompanham diariamente onde buscar o atendimento correto, qual atendimento é oferecido, em que situação deve procurar cada hospital. E eu recordo que no Hospital da Mulher, existe um trabalho de incentivo ao parto humano usado e o parto normal. A senhora vê isso também como um ponto positivo? Eu vejo como um ponto positivo, né? Partindo de um princípio que a mulher deseje. Né? Assim, eu não acho que tem que ser uma coisa... Não é que eu digo forçada, mas assim, moda, né? Existe uma questão de modismo muito grande, né? Tem que ter esse cuidado, né? De você ter um convencimento, mas um consulto. O que a mulher quer, né? O que a mulher quer, né? Ah, isso é muito importante. Eu acho que, assim, é ficar sempre daquele lado de, assim, você deseja esse parto humanizado? Você realmente quer? É, você realmente sabe o que você vai passar, né? Porque eu acho que muitas vezes não estão preparadas para poder sentir uma experiência de um parto em casa, dentro de uma banheira, né? E as complicações que podem surgir, né? Naquele período ali. Então, assim, todo esse processo tem que ser descrito para ela, né? Ela não pode... E aí perguntar se é isso mesmo que ela quer, né? Que bacana. Estamos conversando com a pós-doutora Nelma Camelo, professora da UFAL, falando justamente sobre mais um dos seus livros que será lançado aqui na Bienal sobre saúde, sustentabilidade e informação para as mulheres. Tem como conciliar sustentabilidade com qualidade de saúde, com atenção especial à mulher, como a senhora observa? Então, é exatamente isso que eu venho retratar, porque é esse o ponto, né? Como eu falei, eu trabalhei a meta, né? 3.7, dentro do Objetivo dos Homens Sentais, que é a meta 3, que é saúde e bem-estar, né? Então, essa questão da sustentabilidade da saúde no âmbito da mulher é parte desses princípios. A informação, né? A orientação dos procedimentos que ela pode ter e deve ter, até na questão do controle da natalidade, até na hora desse parto humanizado, se é o que ela deseja ter, né? A assistência pós, porque a gente tem também um programa muito interessante, que é a Cegonha, né? É agora até, esqueci, não... Mas é que é a Cegonha, que, assim, é exatamente um parto humanizado e o pós-parto, um acompanhamento... A Rede Cegonha. A Rede Cegonha. O acompanhamento dessa mulher pós-parto em casa, né? Que a gente não consegue fazer esse mapeamento. Assim, na literatura fala que isso não é tão... É... É... Tão praticado, né? Existe muita teoria e pouca prática. Seria esse o principal... E a Rede Cegonha é um programa muito interessante, se ele realmente fosse efetivado, porque ele dá assistência não só à mãe, mas à criança. Então, por exemplo, a questão da amamentação. Tem criança que, às vezes, não consegue se amamentar adequadamente pós-parto, por algum problema psicológico. E a Rede Cegonha também vai ao encontro também dessa família, né? E também orientação ao pai. Aí vem essa questão do controle de totalidade, dependendo, né? De como a mulher já tenha, de seus filhos. Enfim, seria adequado que essa Rede Cegonha, o programa Rede Cegonha, funcionasse em todos os estados, de acordo com as diretrizes que foram traçadas. Que bacana. Professora Nelma Camelo, só pra gente concluir, por gentileza, onde encontra-se o livro da senhora, que será no estado, próximo dia 16 de 8h, 19h30, aqui na Bienal, após o lançamento, onde poderá ser encontrado, e como já encontrar também outras obras que a senhora já tenha publicado, por gentileza. Olha, as outras obras já foram esgotadas, porque são obras universitárias. Ah, que maravilha, parabéns. É porque a gente faz sempre uma quantidade que não é uma comercialização, né? Geralmente é do nome da pesquisa mesmo. Eu tive até um livro que eu fiz para o pessoal do Rotary Club, em Londrina, no Paraná, que foi muito interessante, porque outros rotares me procuraram para depois também fazer algo semelhante. Eu falo assim, olha, só se tiver uma empresa que possa fazer isso, porque quem fez foi a própria universidade, a Universidade Estadual de Londrina. Então, esse meu livro agora, ele vai estar disponível na Edufal, na editora da Universidade, né? É onde realmente ele vai ser lançado, e foi a própria editora que está publicando, né? Então, vai ser disponibilizado na própria Universidade, né? Não é comercializado em livrarias. Que bom. Prazer conhecê-la, bem-vinda. Prazer é novo. Satisfação. Conversamos, portanto, com a pós-doutora Nelma Camelo, professora da UFAL, também biblioteconomista, e ela falando conosco sobre mais um dos seus livros que será lançado aqui na Bienal, o título do livro Saúde e Sustentabilidade e Informação para Mulheres. Lançamento próximo dia 16 de agosto, aqui na Bienal, às 19h30. A gente vai para um breve intervalo comercial. Voltamos já já com mais Bienal, pra você que acompanha a nossa TV educativa. Já estamos de volta através da nossa TV educativa. Você que nos acompanha, seja muito bem-vindo. É o IZP na Bienal. E a partir de agora, a gente conversa com muita alegria com a secretária extraordinária da primeira infância, a doutora Paula Dantas. Bem-vinda, secretária. Tudo bem? Muito obrigada, Luiz. Tudo ótimo. Estou muito feliz em estar aqui prestigiando a Bienal, aqui em Alagoas, que tem uma participação expressiva do Governo do Estado. E a Secretaria da Primeira Infância está com o stand, está se fazendo presente. E eu estou à disposição para tirar todas as dúvidas que vocês tiverem. Então, vamos começar um pouquinho conversando sobre o que é a Secretaria da Primeira Infância. Muitas pessoas ouvem a sigla SECRIA ou a Secretaria da Primeira Infância. Primeiro, para quem não conhece ainda, o que é e qual a função da Secretaria da Primeira Infância secretária? É uma pergunta muito boa e muito importante, porque a nossa Secretaria da Primeira Infância é a primeira Secretaria da Primeira Infância do Brasil. E ela nada mais é do que um crescimento do que foi o Programa CRIA, que é o Programa Criança Lagoana, que iniciou no governo Renan Filho. E a gente deu continuidade dando um organograma próprio para essa secretaria. Então, antes a gente tinha alguns colaboradores que eram emprestados de outras secretarias e faziam um trabalho dentro da sua própria secretaria, como a SEDUC, de Educação, a SEAD, de Assistência. E hoje a gente tem o nosso próprio organograma. E qual a diferença? Por que isso é um ganho e uma oportunidade da Secretaria da Primeira Infância? Porque com o organograma próprio, a gente consegue ter força política de cobrar a Secretaria de Infraestrutura, de cobrar a Secretaria de Cultura, de cobrar a SECOM, a Secretaria de Comunicação, para que todo mundo tenha um orçamento para a primeira infância. Inclusive, a própria Secretaria da Primeira Infância, que antes não tinha uma adotação orçamentária própria, e hoje tem também, que já saiu no Diário Oficial. Então, vou dar um exemplo, porque às vezes são muitas palavras difíceis, mas para quem está em casa possa entender. Essa força política faz com que a gente possa pedir, por exemplo, para a Secretaria de Infraestrutura, que tenha um pedaço, uma fatia do seu orçamento, destinado à primeira infância. Por exemplo, na Secretaria de Infraestrutura, tem as praças crias. A gente já tem 40 praças crias licitadas. Na Secretaria de Educação, a gente tem as creches crias. A gente já entregou 42 e o governador Paulo Dantas já garantiu que até o final do mandato vão ser 200 creches. Na Secretaria de Assistência Social, a gente tem o cartão cria. A gente atende hoje 130 mil mães no cartão cria, que recebem um benefício de R$ 150 por mês. Então, essa força política, esse organograma, faz com que a gente possa, cada vez mais, estar fazendo ações que sejam transversais, intersetoriais e falando para o pessoal, gente, a primeira infância é muito importante e a gente tem que falar sobre isso e tem que ter dinheiro garantido no Estado para que a gente lembre dessas mamães e dessas crianças. Para você que está nos acompanhando, essa é a Secretaria de Estado da Primeira Infância, a doutora Paula Dantas, falando sobre a Secretaria Extraordinária da Primeira Infância. Muita gente ouve falar, por exemplo, do cartão cria. Ele faz parte também das ações da Secretaria, secretária? Com certeza. O cartão cria, ele tem a dotação orçamentária dele, então ele é pago pela Secretaria de Estado da Assistência Social. Para quem não sabe, o cartão cria, ele é um benefício, uma transferência de renda de R$ 150 por mês. O governador Paulo Dantas, já esse ano, em janeiro, cumpriu uma promessa de campanha que, ao invés de R$ 150 por mês, foi o 13º de R$ 300 por mês. Foram R$ 42 milhões injetados na economia em janeiro desse ano, por conta do cartão cria. Mas quem faz a gestão desse cartão, quem fica em comunicação com os CRAs dos municípios, quem faz a gestão do sistema do cartão, é a Secretaria da Primeira Infância. Por que a gestão é importante desse cartão? Porque o cartão não pode ser somente uma transferência de renda, é só entregar o dinheiro. A gente tem que garantir que aquela mãe tenha a responsabilidade de vacinar o seu filho, de matricular ele na creche, de levar ele para a consulta de puericultura, de fazer avaliação nutricional. Então, tudo isso é avaliado pela gestão, pelo cadastro e pelo sistema que fica de responsabilidade nos CRAs, nas prefeituras. Serve, de certa forma, como critérios, para que as mães tenham esse cuidado com o bebê. Porque, imagina, como a senhora bem coloca, não adianta fazer a transferência de renda, mas não ter a garantia que aquela criança, porque é para a gestante e também para a criança, está sendo bem cuidada. Está garantindo ali o pré-natal para a gestante, por exemplo, depois que a criança nasce, como a senhora bem colocou, que faça esse acompanhamento inicial para garantir que haja o desenvolvimento correto da criança. Então, é um conjunto de ações, não é isso? É, exatamente. A gente chama de condicionalidades. Então, essas são as condicionalidades que permitem que essas mães continuem fazendo parte do programa. E a gente tem um conceito na primeira infância que é muito importante, que é a parentalidade. Parentalidade positiva. E também de explicar para aquelas mães que existe uma responsabilidade quando se é responsável por uma criança. Então, que vai vacinar, que vai ter todo aquele acompanhamento. Isso é muito importante. Falando agora um pouquinho da nossa Bienal Internacional do Livro de Alagoas. Começou nesta sexta-feira. Segue até o próximo dia 20. Você está convidado a vir aqui ao Centro de Convenções, inclusive visitar o estande da primeira infância do CRIA, que está aqui. É a primeira vez que a Secretaria participa de uma Bienal. Como nós colocamos no início da conversa, a SecRIA é uma secretaria nova. Quais são as ações que a Secretaria está trazendo para a Bienal? Então, primeira vez da Secretaria da primeira infância participando. A gente está com um estande muito bonito e um estande interativo. A gente acredita que é importante que quando vocês venham visitar, vocês consigam conversar e entender o que a gente está fazendo no governo do Estado, para que seja transparente. Então, uma das nossas ações mais importantes em entrega são as creches crias. Então, a gente tem aquele óculos de realidade virtual que vai dar acesso para quem vier nos visitar consiga passear pela creche CRIA. Então, vai ter o contato com a creche em 360 graus. Então, você vai conseguir conhecer como que funciona a cozinha, a sala multiuso, o berçário. Então, essa é uma das nossas ações. Outra que a gente vai ter é leitura de livros infantis com o nosso pessoal da Gerência de Educação, que faz parte da Secretaria. E também a gente está com um estande muito bonito que tem uma árvore com os frutos. O que são os frutos? Os frutos é todo o trabalho que a gente já conseguiu entregar dentro da Secretaria da primeira infância e os nossos resultados. E se me permite, Luiz, eu quero falar um pouco desses resultados. Fica à vontade, claro. A gente tem essas entregas físicas, como as creches, como o cartão CRIA, que é uma coisa que a gente pega. Mas a gente acredita que é muito importante que exista capacitação, conscientização. Na Secretaria, a gente tem uma parceria com o Tribunal de Justiça, a qual a gente está capacitando a Rede Materno Infantil. É o juízo doutor Igor que está responsável por essa capacitação. A gente já capacitou quatro equipes de hospitais da Rede Materno Infantil. A gente tem uma parceria também com a RAVE, que é a Rede da Atenção às Violências e a Segurança Pública, para falar de violências contra a criança e escuta especializada. Por que escuta especializada? Porque aquela criança, quando fala para você, desabafa com você sobre alguma violência que ela sofreu, existe um jeito certo de você escutar e como encaminhar aquilo na rede de proteção à criança. Então, a gente está capacitando também a Rede Materno Infantil quanto à escuta especializada. A gente tem o Vacina Mais, porque com a pandemia caiu muitos níveis de vacinação e não foi só vacinação do Covid-19, né? Que era o que a gente esperava. Então, caiu muito a vacinação de todas as vacinas que são essenciais para o desenvolvimento da criança, de zero a dois anos. Então, a gente tem uma parceria com o PNI, que é o Programa Nacional de Imunizações, e a gente vai aos municípios que estão com o percentual de cobertura baixo para vacinar aquelas crianças de zero a dois anos. A gente tem o Creche Segura, que a gente capacita todas as creches que estão sendo entregues pelo governo do Estado, com a parceria com os bombeiros e o SAMU de primeiros socorros. Então, aquela mãe que vai deixar o seu filho lá na Creche Cria, ela vai ter a garantia que aquele filho, se passar por um engasgo, se tiver algum problema respiratório, a equipe, desde o porteiro, até a merendeira, até o pedagogo, vai estar pronto para atender. Entre outros projetos que a gente está fazendo, mas que vai estar tudo nessa linda árvore, com os frutos do trabalho que a gente vem fazendo, em parceria. Porque a gente acredita que não dá para fazer nada sozinho. E o Cria, ele está justamente para fortalecer essa rede, com todos os entes que fazem parte da proteção à criança. Nossa, que bacana. Olha só, gente, quantas ações já aconteceram através da Secretaria da Primeira Infância em tão pouco tempo. Dá para ter uma conexão, secretária, entre essas ações da Secria com a Bienal? Já tem como se observar nessa programação de que forma as ações já realizadas se conectam com a cultura, com a literatura, dentro da própria Bienal? Com certeza. Aqui na Bienal, a gente está tendo também vários lançamentos de livros do governo do Estado. A gente tem a coleção Coco de Roda, que é uma coleção do governo de Alagoas, feito pela imprensa, nossa imprensa oficial, que fala também da cultura, que são livros que a gente entrega nas creches. Então, vocês podem conferir a coleção Coco de Roda aqui na Bienal. E a gente tem um projeto que surgiu por conta da Bienal, que vocês também vão ter contato quando for no nosso stand, que é o nosso livro de receitas. Está sendo feito e fotografado e corrigido com as receitas das creches crias. E vai ser entregue em outubro. Então, a gente vai entregar para todas as creches um livro de receita cultural feito por nutricionistas que já trabalham naquelas creches em todo o Estado. Nossa, que maravilha. A gente está quase concluindo aqui a nossa conversa com a secretária da Primeira Infância de Alagoas, Paula Dantas. Mas, secretária, já dá para observar os impactos dessas ações que a senhora descreveu aqui em nossa conversa na atualidade do Estado de Alagoas, no dia a dia das crianças, das mães? Vocês têm como mencionar os impactos positivos ou não dessas ações já realizadas? Com certeza. É muito importante quando a gente fala de política pública que a gente entenda que a gente tem que trabalhar com indicadores. E a gente tem alguns indicadores que a gente observa na secretaria da Primeira Infância. E a gente já vê a mudança de algum desses indicadores. Um deles, a própria cobertura vacinal com o projeto Vacina Mais. A partir do momento que a gente faz o censo e a prefeitura vacina as crianças depois, aquela cobertura daquele município que estava 60%, 65% indo para 85%, 95%. Então, já é um indicador que a gente consegue observar. A gente tem um indicador também que é a porcentagem de vagas em creche. Quando foi feito o estudo para que essas 200 creches que vão ser entregues aqui no estado de Alagoas, quando foi feito o estudo, foi para pensar na meta que foi dada pelo Programa Nacional de Educação, que é a meta de pelo menos 50% de vagas em creche. Então, também com essas entregas, essas 42 creches, a gente também já está mudando esse indicador para garantir que esses 50% das vagas sejam alcançadas. Para a gente concluir, só mais duas colocações. Uma delas, tem creche cria prevista para Maceió, onde já foram construídas as creches crias e quais são as gerências que coordenam todas essas ações hoje dentro da Secretaria? Secretária? Hoje, no estado de Alagoas, a gente já entregou 42 creches crias. A gente tem uma creche cria pronta aqui na Grota do Cigano, em Maceió, e tem duas ficando prontas no Benedito Bentes. Então, quem faz essa gestão dessas creches, a gestão em qual sentido? É muito importante que o público entenda. Quem fica responsável pela construção, ambientação e a entrega é a Secretaria de Estado da Educação. Depois que essas creches são entregues, a gerência de educação da Secretaria da Primeira Infância, que faz a capacitação dos pedagogos, da equipe da creche e monitora os resultados. Então, é assim que funciona. Que bacana. A estrutura da secretaria está pronta? Quantas gerências? Tem a gerência de saúde, que a senhora falou. Existem outras gerências internamente na SECRIA? Como elas se conectam e como elas funcionam? Só para ficar um pouco mais claro para quem nos acompanha agora pela TV Educativa, esse organograma da Secretaria da Primeira Infância. A Secretaria da Primeira Infância, ela tem um organograma, no qual nós temos uma superintendência que fica responsável por quatro gerências. Então, a gente tem a gerência de educação, que fica responsável pelas ações de educação infantil do Estado. A gente tem a gerência de saúde, que fica sempre em contato com a Secretaria de Saúde do Estado. A gente tem a Secretaria de Assistência Social, que também faz essa ponte com a Secretaria de Assistência Social do Estado. E a gente tem também uma gerência de projetos e criatividade, que é quem fica responsável pelas obras, pelas ambientações, pelos espaços lúdicos. Uma coisa muito importante que a gente conseguiu agora com essa gerência de projetos é montar as salas de depoimento especial das delegacias e os espaços lúdicos dessas delegacias. Então, uma entrega que a gente vai ter nos próximos anos é a entrega de salas de depoimento especial e espaços lúdicos em todas as delegacias do Estado. Muito obrigado por todas as informações. Um prazer recebê-la aqui nos estúdios da nossa TV Educativa, dentro da Bienal, e contem também com o IZP, para, obviamente, deixar a sociedade alagoana bem informada das ações da Secria. Muito obrigada. Venham visitar a Secretaria aqui, nosso stand, na Bienal da Libra. Muito obrigado. Conversamos, portanto, com a Secretária de Estado da Primeira Infância, Paula Dantas, falando sobre a participação na Bienal, e sendo essa a primeira participação da Secria, dentro dessa que é a décima edição da Bienal Internacional do Livro de Alagoas. Volvemos a um breve intervalo. Voltamos já. E temos aqui mais uma convidada. Vamos conversar agora com a Marta Pimentel, ela que é presidente da Bibliocop. Marta, bem-vinda, tudo bem? Primeira pergunta, o que é a Bibliocop? Boa noite. A Bibliocop é uma cooperativa de trabalho nacional dos bibliotecários e profissionais da informação. Nós trabalhamos com arquivos, bibliotecas, consultorias, cursos, formações. E nossa cooperativa, ela tem 15 cooperados. 15 cooperados? 15 cooperados. E nós temos uma parceria com o Sistema OCB, que é o órgão de cooperativas brasileira. É o nosso apoio. Temos aí também o nosso projeto Sementes do Amanhã, que estamos aí em vários municípios alagoanos. É o sétimo princípio do cooperativismo, que é a intercooperação. A gente trabalha cooperativa com cooperativa. O que é o projeto Sementes do Amanhã? Vamos falar um pouquinho dele, então. Explica para quem está nos acompanhando. O projeto Sementes do Amanhã, a gente leva a música. Ele contempla crianças de 6 a 16 anos. Levamos a música, a flauta doce. As professoras de música ensinam os meninos a flauta doce, o canto coral, atividades lúdicas, atividades pedagógicas e o ler e escrever. Porque quando a gente chega em uma comunidade de pouca vulnerabilidade, a gente vê que os meninos de 9, 10 anos não sabem nem assinar o nome. Então a gente começa lá do zero. Vamos incentivar a leitura, mas ensinando a eles a ler e escrever. Que bacana. É um projeto muito importante, a gente trabalha na cultura e em sua essência. Agora você falou também aqui que a cooperativa tem algumas formações. Quais são elas? De que forma funciona? A cooperativa, nós somos uma cooperativa de bibliotecários. Não inclui só o bibliotecário, mas inclui o pedagogo, inclui o profissional de TI, o profissional de museólogo, até o paleontólogo, entrando na nossa cooperativa, no nosso estatuto. e também temos auxiliares de biblioteca, auxiliares de arquivo, arquivista, e a formação que eu falo é para esses profissionais, que a gente também dá cursos, dá palestra, na nossa área da biblioteconomia. É, na área da biblioteconomia. Certo. Olha, a gente está falando aqui com a Marta Pimentel, ela que faz parte aqui, ela é presidente da Bibliocop, projeto muito bacana, que traz esse projeto de cimentos do amanhã, que traz música como essência. Isso é muito bacana e tem tudo a ver com a Bienal, né? Com certeza. Vocês estão com estande aqui na Bienal, quem vier visitar, o que é que vai encontrar? O que é que vocês estão trazendo para a Bienal? Nós trazemos os sementes do amanhã, né? Que inclui já a música. E estamos lá com as professoras de músicas, elas tocando flauta, violão, né? E contação de história cantada também. Temos também um projeto que a gente tem do coopera e troca. São vendas, é, troca de livros. É, você que tem um livro usado, que você não quer mais, que esteja conservado, traga que troca pelo nosso arcevo, que tem livros também para trocar. E estamos também com o Cebococ, que é a venda de livros usados. Num preço bem acessível. Que bacana. Então, uma oportunidade para você que gosta de ler, que quer trocar experiências também e vir participar aqui a um estande do pessoal aqui da Bibliocop. Um detalhe, vocês trabalham diretamente com crianças, né? Tem estimativa quantas crianças são atendidas atualmente por vocês? Olha, cada cooperativa, geralmente são 30 crianças. Estamos em 7 cooperativas. e é nessa faixa, dos 6 aos 16 anos. Em média, 210 crianças, então? Sim. Muitas crianças. E cada cooperativa tem a sua atuação específica, é isso? Sim, sim. É porque são sempre cooperativas agropecuárias, né? Aí existem as comunidades que têm os filhos de cooperados, que estão nessa faixa etária, e a gente leva esse trabalho, esse serviço para eles. Como é que está a expectativa aqui da Bienal, Marta? Estão ansiosos? Está começando hoje? Sim, sim. Será uma semana? Como é que está a expectativa? Olha, durante... Nós temos 9 anos de cooperativa. E agora que a gente está, assim, feliz, porque conseguimos um estande com parceria com o Sistema OCB, e colocamos aí os nossos serviços, né? E então, e o que é que a gente quer, né? Durante essa Bienal? Que as pessoas conheçam que existem cooperativas, que existe o nosso Sistema OCB, que é um modelo de negócio, né? E que conheçam também esse projeto, Sementes da Manhã, que a gente está levando para as cooperativas. Vocês têm quantos anos de fundação? 9 anos. 9 anos. Fundamos em 2014. Pergunta isso porque, assim, a gente observa que em Alagoas está tendo um movimento muito grande para a criação de novas cooperativas. Para aquela cooperativa que está começando agora, que está sendo formada nesse momento, ou foi formada há pouco tempo, e quer buscar informações de como ser registrada, como conseguir parcerias, vocês podem também prestar essa consultoria? Como é que faz esse intercâmbio de informação, esse relacionamento com as novas cooperativas? Pronto. As cooperativas que querem se entrar no sistema, né? Elas têm que procurar o sistema OCB, que é ali na Avenida Governadora Minha Filha, OCB, SESCOP, que é o órgão de cooperativa brasileira, e lá eles dão todo o suporte para isso. Vai ter todas as informações. Ah, que bacana. Para quem está visitando aqui na Bienal, terá a oportunidade de conhecer o projeto Sementos do Amanhã, mas para quem não vier aqui e quiser depois conhecer e colaborar, é possível? Como é que pode ser feito esse contato? Ah, se quiser colaborar, se quiser conhecer mais um pouco, só entra lá no nosso Instagram, que é o Bibliocop2023, e pode também entrar comigo, no meu contato, que é o 9-9655-6798, Marta Pimentel. Marta, é possível também colaborar com doações, vocês precisam, inclusive, de doações, de que forma a população como um todo, a Lagoana, a Maceióense, podem ajudar o Sementos do Amanhã e a Bibliocop? Pode, sim, com doações de livros. Ah, que bacana. A gente precisa muito de livros infantis, principalmente livros infantis, gibis, que a gente leva sempre para o projeto esses livros, né? Para poder a gente incentivar a leitura, os meninos. Então, quem quiser fazer doações para a gente, só é no nosso Instagram e também no meu celular. Repete, então, por favor, o telefone. Meu telefone é o 9-9655-6798. O Instagram, Bibliocop, 2023. É a primeira vez que vocês participam do Bienal? No stand, sim. De outras vezes, a gente participou através da biblioteca pública, que a gente fez uma apresentação de contação de história. E hoje estão com o próprio stand. É uma evolução, né, Marta? É. Eu acho que a maior conquista de vocês que fazem parte da Bibliocop é justamente isso, assim, ver o quanto está evoluindo todo o movimento de cooperativismo de vocês e, principalmente, ter a sua oportunidade de hoje estar no próprio stand, com a equipe, mostrando os sementes de amanhã, mostrando como é na prática, né? Sim, com certeza. Estamos felizes com isso. Que bacana. Marta, muito obrigado por ter vindo participar desse bate-papo aqui conosco. sucesso na Bienal, que seja uma experiência exitosa e que permaneça em outras edições futuras da Bienal. Tá bom. Muito obrigada pela oportunidade. Que bom. Conversamos, então, com Marta Pimentel, presidente da Bibliocop, falando um pouquinho pra gente sobre esse projeto muito bacana, que é o Sementes do Amanhã. Está acontecendo aqui na Bienal Internacional do Livro de Alagoas, no Centro de Convenções. Você pode vir conhecer de perto. E aproveita, traz livros infantis para fazer a doação e participar desse projeto muito bacana. Outra coisa que eu esqueci de lhe falar. Pois não. No dia 19, nós estamos trazendo os meninos que vêm do coração do Agreste, que é a Arapiraca. Os meninos na faixa dos 6 aos 13, 14 anos. Eles vêm fazer uma apresentação aqui no nosso stand de música. Eles vêm tocar a flauta doce e vêm fazer o canto coral. No dia 19 às 13 horas. Então, convite feito para você que está nos acompanhando agora pela nossa TV educativa. A gente vai a mais um intervalo. Voltamos já já com mais informações direto da Bienal Internacional do Livro de Alagoas. Já estamos de volta pela sua TV educativa de Alagoas, direto da décima edição da Bienal Internacional do Livro de Alagoas. E olha, mais cedo, logo na abertura da Bienal, nós conversamos com o vice-governador de Alagoas, Ronaldo Lessa, que representou, durante a solenidade, o governador Paulo Dantas. E ele conversou conosco. Temos as boas-vindas ao vice-governador de Alagoas, Ronaldo Lessa. Seja bem-vindo. Primeiro porque foi no nosso governo que nós criamos e realizamos, junto com vocês, as pessoas que fazem comunicação em Alagoas, a criação desse instituto nesse formato. E estou muito satisfeito sabendo que agora, com o governo do Paulo, está havendo novos investimentos para melhorar equipamento, porque isso é um patrimônio do povo de Alagoas. Quer dizer, na verdade, é obrigação do poder público de informar e bem informar. Não é só o governo fez isso. O IZP pode e deve, por exemplo, dizer, campanha da vacina, cuidado com isso, com aquilo. Quer dizer, são campanhas públicas que interessam e defendem a comunidade. Portanto, isso é um patrimônio do povo e está de parabéns. Eu fiquei muito satisfeito de vocês dizendo que tem um dos novos investimentos que estão sendo feitos em equipamento no instituto. Fico feliz. Verdade. Isso é muito importante para poder levarmos informação de qualidade para você, amigo telespectador. Agora, vice-governador, falando da Bienal, como o senhor avalia a importância da retomada da Bienal, da volta desse evento que tem uma importância internacional? Olha, é muito importante. Primeiro porque abre espaço. Aqui é como se fosse um picadeiro de um circo, onde acadêmicos, poetas, escritores, artistas das mais variadas correntes podem colocar, inclusive técnicos, tem trabalhos técnicos e científicos aqui também na Bienal. Quer dizer, isso é uma oportunidade enorme que a Universidade e o governo de Alagoas estão propiciando, não só para Alagoas. É importante Alagoas porque nos honra saber que o nosso Estado está valorizando isso. Mas é uma das mais importantes do país, a Bienal. E outra coisa dessa Bienal é a questão do valor e a importância da humanização. Quer dizer, primeiro, respeito à ciência e também, sobretudo, o valor ao ser humano. Essa é a pauta, essa é a bandeira com aqueles que... O valorizadores, o reitor Tonholo está de parabéns, a equipe deles. Essas criaturas aqui que eu vou abraçá-los todos, na Mirna e na Sheila. E dessas duas mulheres eu estou abraçando e parabenizando todos os homens e mulheres que trabalharam para fazer esse espetáculo que é a nossa Bienal. E o governo do Estado está apoiando diretamente a Bienal em sua realização, inclusive com a publicação de obras literárias. É um outro ponto importante, governador Ronaldo, dar oportunidade a escritores alagoanos? Muito, muito importante. E claro, isso custa, entendeu? Mas é aquilo que Dacir Ribeiro dizia, olha, investir na educação é criar menos cadeias, menos presídios. Quer dizer, quando o governo do Estado investe, como está investindo, sei, eu já perguntei eles, são mais de um milhão, está sendo investido aqui. Como a universidade também, o governo federal está investindo. Graças a Deus, eu tenho um presidente hoje como Lula, que tem outra visão, tem compromisso com a sociedade, com o povo, com a gente, né? E o governo Paulo também já mostrou a sua valorização que ele dá a todos esses segmentos. Então, isso é muito bom e abre espaços para a criatividade. Nós só vamos avançar na medida em que houver espaços, né? Onde houver bienais desse tipo e outras formas de expressão cultural, entendeu? Como em todo no país. Não é? A Lagoas dá um grande exemplo, porque qual é a importância da Lagoas? É a parceria. Sim. Quer dizer, não conheço outro lugar onde a universidade faz isso com o Estado de Lagoas. Como, por exemplo, antes de vir para cá, a gente esteve no Palácio fazendo, inaugurando um programa que é o primeiro do país. Aqui está conosco, na Bienal, o ministro André de Paula, o ministro da Pesca. Esse ministro veio inaugurar um projeto com a Universidade Federal de Lagoas, com a Secretaria de Ressocialização. Qual é o papel dela? Primeiro, a gente usar a aquicultura, que é uma produção de peixes e hortas hidropônicas. E isso com reeducanos. Quer dizer, dando a oportunidade a eles de aprender o ofício, estar preparado para quando sair dali, diminuir a sua pena ele trabalhando. Quer dizer, e aí o governo fazendo o seu papel. O papel do governo é recuperar essas pessoas para o convívio social. Só para a gente concluir, o senhor tem a agenda cheia ainda ao longo da tarde e noite também. Qual a mensagem que o senhor deixa para os telespectadores da TV educativa? Qual o convite o senhor pode fazer para os próximos dias visitar a Bienal e estar participando desse espaço tão democrático? Olha, é um convite assim, ame aquilo que é seu. Por exemplo, eu, música, eu uso a TV educativa, rádio educativa. E quero que isso, não vou dizer televisão, porque quase não consigo ver televisão. Quando eu tenho espaço, eu vou para assistir produção de filmes, outras coisas. Mas eu quero que deixar isso, pelo tempo que eu exerci cargos aqui no Estado, ainda estou exercendo, mas aprendi ao longo desse tempo, a dizer ao alagoano que ame-se alagoano, sabe? Não num sentido de orgulho e ser superior a ninguém, nada disso. É você valorizar aquilo que é nosso, aquilo que nós produzimos, entendeu? Com toda humildade, com todo respeito, esse é o melhor caminho. E ao IZP dizer que nós temos esse patrimônio formado por pessoas, por companheiros, homens e mulheres, que têm a grande missão que é comunicar, informar a sociedade. Isso pode parecer bobagem, porque tem muitos fakes, muita gente que não respeita a sua profissão. Mas os bons profissionais sabem o papel que eles têm e o compromisso com a sociedade. Muito obrigado ao vice-governador de Alagoas que esteve conosco, Ronaldo Lessa. E por hoje é só, queremos agradecer a você pela sua audiência. Mas olha, amanhã temos um novo encontro aqui na sua TV educativa, direto da Bienal Internacional do Livro de Alagoas, a partir das 19h, ao vivo. Por hoje é só, até amanhã. Tchau, tchau.